Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto muito sério. Flávio Sarita, ex-tenista e marido da estiazinha Susana Aulis, acaba de revelar uma doença rara. Nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, Flávio registrou um vídeo nas redes sociais onde ele fala sobre sua situação. Tudo começou quando ele teve um desmaio durante seus exercícios físicos e foi levado direto para o hospital. Lá, ele fez uma bateria de exames, incluindo uma tomografia, e foi descoberto um problema grave em seu cérebro. Segundo Flávio, havia uma ligação direta entre uma artéria e uma veia, o que é algo raro. Se não tivesse sido descoberto, ele teria um AVC ou outro problema que seria fatal e poderia levar à sua morte. A cirurgia para corrigir esse problema foi muito delicada, já que os médicos tiveram que tomar muito cuidado para evitar a perda de visão. Eles fecharam essa ligação entre a artéria e a veia e ainda não se sabe quando esse problema surgiu na cabeça do estenista Flávio Sareta. Flávio é casado com Suzana Alves desde 2010 e juntos eles têm um filho. Este momento que eles estão passando é muito difícil para toda a sua família. Nós desejamos a Flávio uma recuperação rápida e esperamos que ele possa retornar logo para sua rotina normal. E é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar seu comentário abaixo e compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo do canal!